Vamos falar então de Bolsa Família. No mês passado aumentou o número de beneficiários atendidos pelo programa de transferência de renda do governo federal, isso na comparação com julho. Mais de 21 milhões de famílias foram beneficiadas, 241 mil a mais em relação ao mês anterior. E além de impactar de forma positiva a vida de milhões de brasileiras e brasileiros, o Bolsa Família também faz a economia girar nos municípios do país. A certeza do mínimo é sinônimo de segurança e dignidade para muitas pessoas. Em agosto, o governo federal destinou ao Bolsa Família mais de 14 bilhões de reais. O valor médio pago por família foi de R$ 686. O Nordeste é a região com mais beneficiados. Desde que o novo programa passou a vigorar, em março, já foram incluídas 1 milhão e 600 mil famílias. São pessoas que preenchem os requisitos e estavam fora do programa. Nós estamos falando de um programa que atinge quase 55 milhões de pessoas, uma média de 20 milhões de famílias brasileiras sendo atendidas pelo programa Bolsa Família, uma ordem de recurso de 14 bilhões por mês circulando em todos os municípios do nosso Brasil. E isso, além de fazer com que esse recurso chegue para melhorar principalmente a questão da alimentação, das necessidades básicas daquela família, nós estamos falando também de uma economia que é aquecida dentro desses pequenos municípios. O novo Bolsa Família também fez uma varredura no Cadastro Nacional de Informação Social para garantir que sejam beneficiadas apenas as pessoas que precisam. Maria tem seis filhos com idades entre cinco meses e 16 anos. Ela recebe do programa por mês R$ 1.200, 450 deles é para pagar o aluguel. O restante é o que mantém a família. A importância é que dele venha o alimento, venha o vestir, o calçar. Às vezes, né, que não dá para tudo isso. Também a fralda do menino. Então, muito importante. Para receber o benefício, a renda mensal familiar precisa ser de até R$ 218,00 por pessoa e ainda ter os dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo. O programa Bolsa Família, ele voltou muito mais forte, sabe? Mas para que ele continue sendo muito bem executado, a gente precisa muito da ajuda dos municípios. Porque é lá na ponta que o Cadastro Único é feito, é lá na ponta que a gente precisa fazer com que esse cadastro tenha a informação muito correta dessas famílias. Porque se a informação não vier certa, na hora quando começarem a fazer os cruzamentos, a gente vai ter inconsistências no preenchimento do cadastro delas.